eu peguei essa esse galho de um baúba secópia com frutificação peguei lá em cima nessa adulta aí do lado da casa e vou mostrar para vocês aqui a formiga aí a formiga andando os corpos mulheriano e vou mostrar o ninho dela dentro do oco é por isso que essa esse ramo não tem ataque não tem ataque de lagarta né tem um pouco de uma doença mas isso é natural à medida que a folha vai amadurecendo vai aparecer nessas pintas mesmo então eu vou tirar primeiro vou mostrar na base dessas folhas sobretudo essas folhas intermediárias entre as folhas mais novas e as folhas mais maduras tem os copos corpos mulheriano mais ativo vou cortar aqui vou cortar aqui para mostrar para vocês ao longo da evolução dessa interação a planta a um baúba ela evoluiu com esse com essa cicatriz aqui na base da folha ali exatamente que tá acontecendo a formiga que você tá tá carregando ó e a presença desses corpos mulheriano aí são copos com um alimento não é um açúcar para as formigas então em troca da proteção arromba-úba a colônia evoluiu evoluiu com esses corpos aí agora vou tentar mostrar para vocês o ninho que em troca da proteção a um baúba também oferece o oco para as formigas fazendo seu ninho ficar a colônia então olha aí onde elas estão e essa formiga ela é danada uma sumiu com a minha mão tive que tirar porque tem um ácido forte certo que beleza né eu estraguei aqui mas eu vou encostar lá na no tronco elas voltam lá para a planta de novo aqui ó foi só para filmar né aqui copo mulheriano formiga vou cortar mais um pouco para baixo tá aí eu abri mais fenomenal né meus amigos e essa é uma interação que deve ter milhões de anos né onde a planta conseguiu criar um uma estrutura fenotípica né um uma estrutura que é capaz de manter e atrair as formigas e as formigas em troca protegem a folha a não ser destruída por predadores sobretudo lagartas e ainda a ambaúba oferece o oco que é um lugar protegido para para as as formigas construírem o ninho bom agora eu vou encostar lá na base da planta essas formigas vão voltar lá para cima e olha então o que é a natureza né agora nós temos aqui uma um baúba que ainda na fase muda não está no vaso eu estou pendendo ela aqui para mostrar para vocês como ainda não tem a formiga asteca ela não tem a proteção olha essa folha foi comida aquela lá olha como é que ficou essa folha aqui vou até bater uma foto não tem a asteca ainda que é uma ambaúba no vaso ainda ainda não tem o oco né e aí qual é a lagarta que começa aqui gente olha ela aí quando tem a formiga asteca as formigas se reúnem e quando essa larva de borboleta ou de mariposa aí estão pequenininhas elas jogam para fora da planta é uma interação então onde a formiga ajuda em baúba para não ter lagarta para comer todas as folhas e também e em troca a formiga produz um alimento para as formigas fantástico né muito fantástico e aqui teve outra também ó e tem esse tipo de lagarta que que se alimenta a parte de baixo da folha fica só o esqueleto como vocês estão vendo aqui e tem também a lagarta maior que come as folhas até desenvolver e empurrar em algum lugar né tá aqui ó comeu aqui forte abraço amigo espero que esse vídeo tenha ensinado alguma coisa para vocês até o próximo abraço aí quem gostou dá um like quem não é inscrito no canal se inscreve aí por favor e se quiser receber matéria como essa desse canal é só acionar o sininho aí de notificação abraço aí para vocês todos e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma